Fala pessoal, tudo bem? Acabou de chegar o nosso ar-condicionado aqui da nossa sede, do nosso escritório. Tô muito feliz, tá? É um produto exclusivo da Eleveros, tá? Um ótimo equipamento, aqui a gente vai fazer a climatização do nosso escritório com equipamento de 12 mil BTUs. Show! Então vamos tá mostrando aqui um pouco do produto que a gente vai fazer a climatização aqui. Não é isso, Otávio? É isso aí. Tá? Não sei como a gente pensou em todos os detalhes. O escritório, como vocês podem ver, toda a parte de decoração é na cor escura e na cor preta. Então não poderia ser diferente do nosso ar-condicionado ser da mesma cor que a gente vem decorando. Então é isso daí, ó. Nossa! Todo espelhado pra combinar perfeitamente com a combinação do nosso escritório. Desembalerei pra gente dar o ar-roquíssimo aqui. Então, rapaziada, vamos falar um pouquinho aqui. A gente ainda não conhece o produto, tá? Mas isso é um equipamento da Twainer, tá? Inverter 12 mil BTUs. Um modelo muito bonito mesmo, mas muito bonito, que ele é todo espelhado, grafitado aqui na parte de baixo. Aqui em cima ele é espelho. Show! E nada mais justo do que a gente climatizar esse ambiente aqui com o equipamento da Twainer, tá? E da mesma cor dos móveis aqui, que a maioria são pretos. Beleza? Vamos fazer a climatização dele aqui, vamos mostrar um pouco do funcionamento. Esse equipamento, ele vem com Wi-Fi, né, ó? Isso, vem com Wi-Fi, equipamento quente e frio. Então no dia que tiver muito frio aqui, que dificilmente acontece no Rio de Janeiro, a gente consegue botar no modo quente, entendeu? Então o ambiente fica bem aquecido, fica bem bacana, então numa temperatura bem agradável. Então assim, ele é um equipamento quente e frio, ele joga ar gelado e também joga ar quente, tá? Muito bonito mesmo o equipamento, eu tô muito feliz. Vamos parar de papo e vamos fazer a climatização aqui. Aqui a gente já tinha deixado a infraestrutura toda pronta. Infraestrutura, parte de drenagem, tá? A gente já deixou tudo, 50% a parte de tubulação frigorejana e caminho andado, pra gente agora só fazer as interligação, que é conectar o equipamento. Beleza? Vamos começar esse trabalho agora. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou deixar fazendo o processo de vácuo Vamos deixar cair mais um pouco Pra gente fazer o processo de estabilização Tá? Bom, é só pra finalizar aqui Tá? A gente tá na reta final Aqui da instalação Os pés aqui 100% fixados Tá? Com uma borracha Pra não dar vibração Porca embaixo, pra que esse condensador Não fica nem andando, nem pro lado, nem pro outro E nem cair, show? Como eu disse, eu tinha desligado a bomba de vácuo Aquele vácuo excedeu e voltou Pra numeração que a gente Desejou, né? Então agora A gente vai fazer o processo mais importante Que é o processo o quê? O processo de estabilização Se eu fechar aqui e meu vácuo Não ficar abaixo de 500 Eu abro de novo e continuo deixando o produto de vácuo rolando Até eu conseguir estabilizar Mas, Antávio, por que você fecha só essa válvula aqui? Porque quando eu fecho aqui Eu tô travando Daqui pra minha bomba Então eu só faço leitura do meu válvulo Vai ter o meu sistema Enfim, na parte da tubulação frigorígena Hoje tem muita gente que apanha em campo Em questão de estabilização Pra estabilizar, não basta somente ter uma bomba de alta qualidade Precisa ter uma bomba de alta qualidade O óleo precisa estar ok Uma mangueira ok Uma válvula ok Um vacômetro livre Pra então, é um conjunto de fatores Do processo de vácuo Pra conseguir estabilizar Então aqui agora Eu começo a fechar o registro Bem devagarzinho Tô fechando ele Eu posso desligar minha bomba Desliga a bomba, Renan Beleza Então já tá fechado Já fechou, né? Já fechei Vou passar a minha saca Desliguei a bomba Então ele desligou Otávio, eu posso soltar minha mangueira? Eu posso Porque como eu falei Daqui pra cá Não tá fazendo uma leitura nenhuma Então aqui, ó Eu solto minha mangueira E meu processo tá estabilizado Show Então assim Essa numeração, né, Otávio Ela não pode exceder pra 500, né? Isso aí Ela tem que ficar abaixo de 500 mil Então assim, bacana Utilizando as ferramentas de ponta do mercado A gente consegue garantir um serviço De altíssima qualidade Pro nosso cliente final Nesse caso aqui Eu não precisei fazer o teste de estanquedade Tá? Se essa Se essa minha numeração Se desse pra 500 microns Como eu disse Ou Tinha algum possível vazamento Ou Ainda não tinha recomendado O Não tinha tirado toda a umidade Que fica dentro Da tubulação frigorígena Show? Então Como vocês podem ver Não excedeu pra 500 microns 140 139 Se oscila É uma coisa Normal Está estabilizando aí Então assim A gente sabe que está estabilizando Mas eu sei que essa numeração Ela não vai passar De 500 microns Não vai aceder a 500 microns Tá? Equipamentozinho da Train Um ótimo equipamento É Um ótimo equipamento a ser A ser adquirido Tá? Melhor custo-benefício hoje Pro nosso cliente final Certo? E vamos Parar de papo E colocar o equipamento Pra funcionar Que é uma das Melhores partes aí É ver o equipamento Operar Funcionar Otávio Otávio Então assim Só pra finalizar aí Você vai fazer aí Vai liberar o fluido Refrigerante Certo? Isso Então assim Só pra finalizar aqui Acendi a luz Fica mais fácil aí É Vai fazer aí o A liberação do fluido Refrigerante Mais uma vez Eu vou frisar Se eu liberar Meu fluido aqui Agora Esse meu registro Tá aberto O que que vai acontecer? O fluido Ele vai vir O gás Popularmente falando Ele vai vir pra cá Ele vai entrar Pra dentro Do sensor do meu vacômetro Ou seja Ele vai empurrar Por aqui Vai passar pela Tubulação mais fina Vai passar por Todo o evaporador Lá dentro E vai Sair na Tubulação mais grossa Que é a tubulação de baixa Certo? Vai passar pelo vacômetro E vai Afetar Meu vacômetro Então assim A gente vai ter problema Né? Isso aí E uma outra situação É Uma vez que eu começo Se eu começar a soltar Aqui Antes de liberar Aqui eu tenho um pino E aqui na minha válvula Também eu tenho Então Quando eu começo De acionar Esse pino Um do outro Eu tô deixando umidade Pra entrar A parede do sistema Então tudo isso daqui Que eu fiz Foi em vão, né? Eu perdi Foi em vão Então o que que eu faço Pra isso não acontecer? Eu fecho aqui Tô fechando Vocês notam que aqui Vai subir É uma coisa normal Isso aí Fechei Mas minha tubulação Tá em vácuo ainda Ela não vai passar de 500 O que que eu faço Aqui agora? Só uma outra dúvida Aqui, Otávio As pessoas Ela fica com Com Quantas pessoas Têm dúvida, Otávio De qual liberar Primeiro Indifere Ou eu posso liberar Aqui Ou eu posso liberar Aqui Geralmente eu Costumo liberar Pela mais grossa Aí o que que eu faço? Eu coloco a minha chave Ali aqui, ó Eu só dou um toquinho Show de bola Tem uma pressão aí de 5 PSI No máximo Então se eu tenho pressão positiva No sistema A pressão positiva Ela não vai deixar o oxigênio E outra situação A gente não corre aquele risco De começar a soltar A válvula E começar a sair aquele gás Um gás que É mais do 410 Que eles podem até queimar, gente Então aqui, ó Aí eu tiro aqui Beleza? Tá fechado O meu registro Tá fechado Eu solto Bacana E sem risco nenhum De perder Nenhuma quantidade de fluido, ó Soltou Soltei Com a válvula ZL E assim você E agora eu libero O restante do fluido Otávio Continuo liberando Por aqui ou por aqui? É diferente, né? Posso liberar por aqui, ó Não tem problema algum Isso aí Pronto O meu fluido tá liberado Só eu bater o meu disjuntor E ligar o equipamento Então o processo todo aqui Ele foi finalizado, certo? Então agora praticamente É só teste de funcionamento No controle Ver como é que vai funcionar O desempenho Ver como é que vai ficar O rendimento Então vamos ligar o equipamento Que é tudo que a gente mais quer Bom, o produto aqui 100% finalizado Pra teste de funcionamento Certo? Aqui, tá? A gente já deixou O disjuntor apropriado, tá? Pro equipamento O disjuntor aqui Tá? De 10A É um equipamento Que puxa bem pouquinho Se eu não me engano Esse equipamento Ele puxa 5A Então eu coloquei Um disjuntor de 10 Que é apropriado Equipagem De manual do fabricante Certo? Então aqui, ó Liguei meu disjuntor Automaticamente já aparece Meu visor ali Certo? Vou ver se meu Meu controle Já tá com pilha Como vocês podem ver Um controle bem bacana Aparece até um Um telefone Filho, filho Então Vamos ligar Vamos pra parte Mais uma história Agora Então vamos Fazer Será que vai funcionar, papai? Será que vai funcionar? Vamos ver Aqui na casa de ferreiro Espeito de pau não É ruim, hein? 26 Vamos diminuir Tem alguma coisa linda Nossa senhora Cara, isso é É um sonho, cara É um sonho Show de bola aqui Controlezinho Parece até um telefone Tá, beleza? Então assim Tá no automático Vou tirar do automático Vou botar no COO Que É O COO É uma refrigeração forte É o frio, né? Vou abaixar aqui novamente A temperatura O bom desse equipamento Que ele tem um visor Que mostra a temperatura Certo? Do equipamento E vamos abaixar aqui Mais um pouco a temperatura Deixar 16 graus Certo? Na ventilação no máximo Apertar o fan aqui Pra gente poder ajustar Toda a ventilação Um bonequinho Dizendo que tá na ventilação No máximo Show E vou colocar no turbo também Pra que esse equipamento Trabalhe mais rápido Até atingir a temperatura Ambiente dentro do cômodo Certo? Então vou apertar o turbo Show Agora é só trabalhar Deixar o equipamento Trabalhar Pra gente poder Ver o desempenho Do equipamento Beleza? Bom Equipamento aqui Já tá muito agradável Aqui no ambiente Do nosso gosto Tá? Equipamento Funcionando 16 graus 16 graus Como a gente disse O equipamento Ele é quente e frio Não é isso, Otá? É isso aí Hoje tá geladinho aqui dentro Mas vamos supor Que amanhã A temperatura externa Fique bem frio E se a gente botar aqui No 22, no 20 graus Na temperatura de refrigeração Fica bem desagradável Então o que a gente faz? A gente bota no modo aquecimento Como é que eu faço Pra colocar no modo aquecimento? Controle daqui Ó Vamos no modo Dry Fun Heart Em inglês Significa calor Então automaticamente O que vai acontecer? O meu evaporador Que jogava vento frio Ele vai passar A água na vento quente E o meu condensador Que jogava Discipava vento quente Ele vai passar Discipava vento frio Nota Que o barulho Do equipamento Já mudou E aqui Bota lá no 30 Que é o máximo Que é a temperatura máxima Que ele for esquentar Então 30 graus, Otávio Ou seja 30 graus É o que tem que ficar Dentro do ambiente Certo? É isso aí Então não adianta Eu colocar uma temperatura ali De 16 graus Que ele não vai esquentar O ambiente Não Tem que botar a temperatura Igual o sol O sol vai esquentar Ele vai ter o que? 30, 30 e 5 O ar condicionado É porque vocês Não estão sentindo Mas a gente bota a mão aqui Já viu o vento quente Saindo Ou seja Esse equipamento Ele joga ar quente também Ele aquece o ambiente Então se eu tivesse aqui É... Que tivesse um ambiente Bem gelado Numa temperatura Bem abaixo Uma temperatura fria A gente colocando Numa temperatura De 30 graus Essa temperatura Que está no display Ela tem que chegar Próxima Ou perto De 30 graus Ou seja Então é um equipamento Que joga ar frio E joga ar quente Beleza? Como a gente já frisou Um ótimo equipamento Para ser adquirido Melhor custo benefício Para o cliente E mais a instalação Beleza? Quem gostou desse vídeo Dá um joinha Curte Compartilha Segue na rede social Que a gente mais utiliza Lá no Instagram Que é Refrimarco Climatização E se você precisar De um orçamento O número é 98224 0655 Muito obrigado E até o próximo vídeo